Bom café É a quantidade que E aí gente, como que vocês estão? Bom dia senhoras e senhores Já começa aqui o meu dia tomando muita água Eu tenho que tomar pelo menos 2 litros só na parte da manhã Sempre falho, mas o importante é tentar Mas assim, eu preciso tomar Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como em um dia detalhado Pela manhã, gente, em jejum, né, tomando água Eu já gosto de tomar glutamina, né Aqui mesmo atrás já recomenda, né Tomar glutamina na sua primeira refeição Nunca fui de tomar glutamina, gente Tô testando agora pra ver se eu vou gostar e tal E de manhã também, gente, eu gosto de tomar já o hot O hot preferido de muitos, principalmente por mim Eu tomo já há um bom tempo A minha estratégia que eu estou fazendo pra emagrecer é o déficit calórico Se vocês quiserem dar um Google pra pesquisar o que que é Eu já tô três semanas, né Essa semana eu falhei Essa aqui passou Porque eu tava em crise Acho que é porque era TPM também Aí eu tava meio doida da cabeça Eu acho que era TPM também E aí eu não consegui me concentrar, sabe Nas minhas coisas Tudo bem falhar, né A gente tem que aceitar falhar O importante é levantar e tentar de novo e por aí Essa semana eu falhei Eu já estou três semanas aí focadíssima Onde eu tava consumindo 1500 calorias Fui aumentando aos poucos, né Porque tá vendo que eu tava emagrecendo muito E eu não quero emagrecer muito Como eu não quero perder perna, sabe Tipo, eu tava perdendo massa muscular Tava percebendo Então eu tive que aumentar E assim, gente Como sou eu que faço a minha dieta Então eu sei ir mexendo nela, entendeu Eu uso esse aplicativo aqui, ó Vou deixar o nome aí pra vocês também Onde eu consigo calcular esses macros Tudo que eu preciso consumir no dia E por aí vai No final do dia eu vou mostrar pra vocês O tudo que eu comi E quantas calorias que eu comi Fechou? Pra vocês verem Então é isso, gente Bora lá pro meu café da manhã Gente, então bora preparar O meu café da manhã Eu vou... Normalmente eu como dois, três ovinhos Vai depender da minha fome Hoje eu não tô com muita fome não Então eu vou comer dois ovinhos E eu costumo comer ovos com banana Tenho... Não sei porquê, mas eu gosto muito Minha mãe fala que eu sou ruim Porque eu sou doida da cabeça Eu mostrei pra vocês Mas se tem gente em ano novo aí, gente Eu costumo usar esse azeite aqui, ó Pra fazer os negócios Normalmente eu gosto de usar aquele vermelho, sabe Esse aqui, ó Só que ele tá muito caro, né Ou você compra o verde Ou você compra o vermelho, né Que a condição do Brasil não tá muito boa Então a gente vamos de verde mesmo Se vocês quiserem dar uma panela nova, gente Dão uma panela nova pra mim Eu tô aceitando, inclusive Eu gosto muito desse negocinho aqui, gente Ele é muito útil pra, tipo Pincelar o azeite, sabe E ainda tira o excesso Isso é muito bom Gente, deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá a banana, tá vendo o que eu falei pra vocês? Aqui tem o ovo, banana Aqui temos uma fonte de carboidrato Aqui tem uma fonte de proteína E de gordura boa Então é um café completo e simples, né Quem olha aqui nem vê o quanto isso aqui é rico E vai fazer total diferença no seu dia a dia Se você colocar E aqui tem um cafezinho, ó Esse aplicativo aqui que eu uso Aqui tem café da manhã, né Almoços, jantar e lanche Ovos mexidos, ó Escrevi aqui, ovos mexidos Eu comi dois, tá vendo? Aí eu vou lá e coloco aqui Aí beleza Eu gosto, gente De pesar o ovo mesmo Hoje eu não pesei Porque eu tô com pressa Mas normalmente eu peso o ovo Eu peso a banana também Só pra mim vir aqui, ó E colocar as gramas Que fica totalmente exato Do que você tá comendo É beleza, né Como hoje eu não pesei Porque eu tô com pressa Vai de dois ovos Aí vamos colocar aqui Banana nica Banana nica Aí eu escrevi aqui, ó Uma unidade, tá vendo? Mas normalmente Gente, eu gosto de ser mais exata Eu sou muito perfeccionista nisso, gente Aí eu venho aqui Em grama e coloco Quantas gramas que deu lá na Quantas gramas que deu na balança Entendeu? Ah, agora eu entendi Como hoje eu não pesei também Por pressa, né Porque a pressa é a inimiga, gente O que eu consumi aqui Mais ou menos hoje, gente É isso aí, ó Tá vendo? Consumir uma fonte de gordura De carbo, de proteína A parte que eu mais controlo É essa parte da gordura Porque independente Se é gordura boa Que é gordura do ovo Dependente Tem que controlar, entendeu, gente? Tem que ser perfeccionista A gente tem que aprender Com as quantidades certas Ser disciplinado Ter constâncias Tudo que eu quero falar pra vocês Bom café, Liz, para nós E até a próxima refeição Dois mil anos depois Gente, então agora Bora pro lanchinho, né Tudo café E aí simplesmente Eu fiz logo O meu chão Com leite, né Porque o leite tá muito caro O leite virou salmão E aí eu vou fazer um shake De proteína E aí eu costumo usar O Black Skull Não, costumo não Só uso o Black Skull Porque é o que tá tendo E aí eu faço Minha vitamina Com leite E whey Ensaiando pra tomar Essa belíssima vitamina Que eu odeio Inclusive porque comprei Whey de amendoim E eu odeio amendoim E por que eu comprei? Porque eu simplesmente Não olhei na hora de comprar Sem pagar 200 reais Sem olhar o sabor Dois mil anos depois Vamos então, gente Pra minha terceira refeição É isso mesmo Normalmente Eu gosto de fazer marmita Mas como essa semana Eu já fiz tudo errado, né Porque eu tive algumas crises Tô de TPM Eu costumo errar bastante Nessa fase Eu nem me cobro Tudo bem errar, entendeu Eu percebi que A bateria da câmera Acabou A bateria da câmera Então eu me perdi O que eu tava falando Só que eu Nos dias normais Nos dias que eu tô mais focada Eu gosto de fazer marmita, gente Tipo, pra três dias já Porque como eu sou uma pessoa Bem desfocada Assim, eu não consigo É uma coisa Um problema que eu ando tendo Que eu tenho problema de foco, né Então Quando eu tô editando o vídeo Eu não consigo levantar Fazer meu prato Essa coisa é muito difícil pra mim Então eu prefiro deixar Na marmita Pra conseguir Só pegar marmita Esquenta e já é Entendeu Que aí não atrapalha o meu foco Que é O que eu tô fazendo no dia Tipo, por exemplo A gente vai gravando uma parceria Pra não atrapalhar o meu foco Que eu tenho problema de foco Pra ajudar Então é assim A coisa que você vai se adaptando Na sua rotina, né Você vê o que é melhor pra você Pra minha mãe É melhor ela, tipo Fazer Ela faz a comida Deixa tudo no tapoezinho E quando ela chega do serviço Da academia Ela vai lá Pega a marmita dela E pesa E leva no dia seguinte E assim funciona pra ela Pra mim não Pra mim eu tenho que fazer a marmita Tipo, chega domingo Eu já faço as minhas marmitas Tipo, até quarta E aí Chega na quarta de noite Eu faço a minha marmita Pra quinta, sexta e sábado Entendeu? De três em três dias Eu faço a minha marmita É assim que funciona pra mim Essa semana Eu baguncei tudo Justamente por não ter feito marmita Então eu percebi Que marmita, gente É uma coisa que me ajuda muito Então você tem que ver O que vai ajudar pra você No seu dia a dia Na sua rotina Porque cada pessoa tem uma rotina Não dá pra generalizar Igual a minha mãe tem uma rotina Eu tenho outra Pra cada pessoa Funciona de um jeito Entendeu? A questão é você observar E saber como você vai conseguir Ter essa disciplina Pra conseguir fazer suas refeições Com proteína Carbo E tudo mais Pra conseguir ganhar Sua massa muscular Pra conseguir perder a gordura Entendeu? Conseguir focar no seu objetivo Entendeu? Porque o importante é ter constância Fazer todos os dias E cada dia ser cada dia melhor Sabe? Tipo, acordar hoje E falar Meu, hoje eu vou fazer Melhor do que ontem E assim sucessivamente Eu tento lembrar isso na minha cabeça 1% por dia Funciona O básico funciona Entendeu? Então chega de falar Ó, aqui temos arroz Gente, ó Arroz De ontem De ontem É sobre Aqui temos frango também Tá vendo? Franguinho Eu gosto de frango desfiado Por quê? Porque é muito mais fácil Pra mim Não é uma coisa que eu gosto Eu prefiro frango grelhado Mas por ser mais fácil Eu prefiro Eu vou sempre com mais fácil Entendeu? O básico Aqui a gente tá consumindo De verdura, gente É Abobrinha Porque abobrinha tá barato Então a gente sempre olha assim O cardápio do mercado Aí você olha o mercado Da sua região Vê a verdura que você pode Tá comprando Entendeu? Aqui a verdura que tá mais barato É abobrinha Então a gente tá consumindo Bastante abobrinha Esses últimos dias Eu também, gente Tô consumindo bastante Não lembro se eu falei pra vocês Mas eu tô consumindo bastante feijão Eu gosto de feijão Então eu deixo na minha dieta Porque eu gosto mesmo Entendeu? De novo a nossa melhor amiga aqui Nossa balança Essa sim Essa balança é sua melhor amiga Aquela que a gente se pesa Não é nossa melhor amiga, tá? Vamos lá, gente Eu vou aqui já pegar Vocês vão perceber que O importante é você comer comida de verdade O que vai mudar na sua dieta É a quantidade que você come Então é super importante Vocês terem a balança Lembra que eu falei pra vocês? Pois é Esse arroz aqui tá mais duro do que pedra Mas o importante Entendeu? Ó Só isso aqui já foi o que eu Não preciso Vocês tem que entender Que a quantidade, gente E assim A qualidade da comida Que vocês estão comendo Vocês estão comendo proteína Vocês estão comendo Pode comer carbo É óbvio que pode Mas na quantidade certa Entendeu? Lembra aquele aplicativo Que eu falei pra vocês No início do vídeo? Ele me ajuda muito, gente Eu consigo Saber o que eu tô comendo O que que eu preciso comer Esquentei, gente Ó Bem aqui Minha refeição E agora bora Jogar pra dentro Entendeu? Vamos dar uma jogada Então bora lá, gente Agora o que que eu vou fazer? Vou procurar uma roupa Na verdade já selecionei Vou com esse top preto aqui Porque eu vou com uma calça Que eu comprei na mão da minha mãe A nova Então eu tô querendo treinar com ela hoje É a calça normal Quem quiser comprar Aliás, eu vou deixar o link Do site da minha mãe Da loja da minha mãe Da Butterfly Blue Chegou muita coisa nova lá Então se vocês quiserem dar uma olhadinha Eu vou deixar o site aqui embaixo Fechou? Lembra se vocês quiserem comprar Uma calça dessa É só entrar lá no site No tênis Eu vou com esse aqui, gente Gente, eu vou ter que fazer um lanchinho aqui Coisa rápida Que eu tô super atrasada Vou fazer um docinho mais Porque Vou pegar minha melhor amiga aqui, gente E vou medir nisso aqui mesmo, entendeu? Vou colocar 30 gramas Mano, tá muito difícil, gente Ó, tô aqui, gente Eu vou comer bem pouquinho mesmo Só pra não ir com a barriga vazia, né? Pro treino E passar mal Ó, coisa pouca mesmo Doze Vou comer 30, gente Ó 26 Essa balança vocês compram no Mercado Livre Não sei se eu falei 35 tá bom Agora eu vou colocar 50 ml de leite, gente Não consigo medir por aqui De noite, gente Vem lá no lanche da noite Eu faço esse negócio Então, tipo assim Eu ainda vou Vou mostrar pra vocês como que eu faço direito de noite Pro treino, gente Eu gosto de usar mel Porque é doce E é uma ótima fonte de carboidrato É muito boa pra saúde Mel é perfeito, gente Então eu vou colocar uma colherzinha de mel Acho que eu não tava gravando Gente, que Eu não posso comer Eu não posso comer proteína de pré-treino Porque eu passo mal De vomitar mesmo no treino Eu não consigo treinar direito Então ovo, whey Frango Essas coisas eu não posso comer De pré-treino Eu não posso Terminei de comer, gente Agora eu vou lá Tô aqui com meu galão de água, né Aquelas Eu quero muito que minhas costas ficam marcadas, gente Tipo assim, falta muito Porque eu tô com muita Com um porcentagem de gordura alta Vamos dizer assim Gente, o look ficou assim Tá vendo? E talvez, né? Aquelas coisas Eu vou lá com essa blusa aqui por cima E colocam igual as gringas fazem Vocês já viram Elas colocam assim Atrás aqui, ó Da blusa Fica top É perigoso eu subir Tipo, de noite sozinha, sabe? Então eu tenho que treinar cedo Enquanto eu tô sem carro E eu não Tipo assim Eu não gosto de treinar De tarde E de manhã eu não funciono De tarde eu também não funciono Eu só funciono de noite E eu não gosto de treinar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 R$33,00 por quilo de frango. Próxima refeição, né? Depois, preguiça, né? Minha mãe também tá com preguiça, tá comendo só ovo. Com salada. E eu tô comendo esse pão aqui, ó. Eu tô comendo... Ele é pão integral de castanha. Aí eu coloquei alface, requeijão. E 80 gramas de frango. É isso. Essa vai ser minha janta de hoje. É a janta da preguiça. Tem a fonte de proteína aqui. Isso que é importante, né? É comer o lanche, mas botar sempre a sua proteína. É comer o lanche.